Eu já estou ao vivo Vou entrar ao vivo também do Arroba Miro Psicólogo Vamos ver o pessoal, estamos informando Se o pessoal E aí, a Sandra, o Eduardo Oi, Eduardo, tudo bem, rapaz? Como é que você está? Que legal, cara Fica aí, não sai daí não, tá bom? Deixa o pessoal entrar por aqui também Eu vou abrir o outro Instagram e vou Falar com o pessoal que nós estamos ao vivo também Saudade de você, Eduardo Manda um joinha aí pra ver se está tudo bem também, tá bom? Joinville Cara, eu preciso ir pra Joinville, hein? Você vai ser o meu O meu guia turístico aí Espera aí, vamos lá Esperando o pessoal entrar Esperar a Mariana também entrar Vamos começar a nossa live daqui a pouquinho, tá bom? Tudo ótimo, Miro, legal Edu, que legal, que legal Espero que esteja tudo bem com você também Qualquer hora, Eduardo Pode mandar um oizinho pra mim Me chamar no WhatsApp, tá? Vamos trocar uma ideia, tá certo? Deixa eu pegar no Insta Entrar ao vivo também Mas agora de lado Da minha conexão Ao contrário Cadê? Vamos inverter a câmera Tá certo? Sim, claro que foi Todo mundo aí Oi Juliana, tudo bem? Como é que você está? Você tem que entrar no Instagram É, o Carlos também Vocês precisam entrar no Instagram Do arroba Instituto Neuropax O ao vivo está sendo lá, tá bom? Tem um pessoalzinho já me esperando Boa noite, Ju O Carlos também A Carla A Carla, Carla, por favor Entra no arroba Instituto Neuropax Tá bom? Por favor Beleza? É lá que está sendo a live E estamos esperando o pessoal chegar por lá Arroba Instituto Neuropax Entra lá E já vamos começar Oi Francis Tudo bem Francis? Que legal A Francis também está entrando por lá É isso aí A Renata A Petra também Todo mundo tem que entrar no Instituto Arroba Instituto Neuropax Arroba Instituto Neuropax O pessoal que está aqui é no meu Entra lá O que está acontecendo? A Carla já foi para lá Beleza? Show de bola Está vindo para cá Isso Oi Carla Tudo bem Carla? Bora lá Vamos falar um pouquinho sobre A Ju A Petra também Petra Entra lá no outro Tá bom? Lá no Arroba Instituto Neuropax A Ju também já está entrando por aí O pessoal está chegando Joia 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 Bom meus queridos Gostaria de saber Edu Fala para mim por favor Qual é a sua especialidade O que você está fazendo? Qual é a sua especialidade? Para que a gente possa Entender um pouquinho melhor Agora aí também Indianara Indianara Arroba Oi Tudo bem? Nós estamos no outro ao vivo Tá bom? É no Arroba Instituto Neuropax Arroba Instituto Neuropax Entra lá Índia Tá bom? Indianara Lá de Recife Show de bola Estou te esperando na outra Na outra live Tá? O pessoal está chegando aí Cardiologista Pediátrico Ai que legal Edu Eduardo Cardiologista Edu faz o curso com a gente Agora no dia 3 de dezembro Nós temos aí o neuropsicólogo O Miro Que está aqui É o cara que vos fala Vamos ter o Dr. Benedito Tamorim Que vai fazer a parte de hipnoterapia Também vai ser bem legal Juliana Hipnoterapia Que você estava me perguntando Dr. Benedito Aqui em São Caetano Você precisa vir Tá bom? Você realmente precisa estar aí E também nós vamos falar sobre neurofeedback E biofeedback Seria interessante você estar por aqui também Eduardo Pode ser feito por remoto Se você não estiver de plantão Tá bom? A gente consegue estar alinhando isso aí direitinho com você Beleza? O pessoal de lá está vindo para cá Indianara aqui Jóia Tá vindo Vou esperar A nossa querida Também Mariana Pavan Começar a entrar Olha a Brain Trainer aí Entrando Tá vendo? A Mariana está entrando agora com a gente Que legal E você? Edu? Tá tudo indo bem, cara? Como é que está a temperatura aí? Me fala como é que está a temperatura em Joinville Espero que esteja tudo bem E aí o restante a gente conversa no particular também Tá bom? A Mariana está entrando na Brain Trainer É da Brain Trainer Enviou a solicitação Vou aceitar a solicitação dela Entrar Flórida Ah, Floripa Estou pensando na Flórida lá, cara Que legal, Edu Tá frio esses dias, né? Que pena Mas lá vamos, Flórida Opa Virar a quebra Que legal Oi, Mariana Tudo bem? Mariana Pavan Seja bem-vinda ao nosso Oi, Miro Bom te rever, né? Ai, que legal, Adri Que legal Andréia Entra lá no Arroba Neuropax, por favor Tá bom? Arroba Instituto Neuropax Nós estamos aqui ao vivo Eu estou fazendo os dois simultâneos Só para tirar o pessoal meu Aí do Miro Psicólogo E o pessoal está entrando É verdade Tem que fazer os dois Que legal, né? Bom Estamos esperando o pessoal entrar Mas vamos lá Mariana Seja bem-vinda Que legal Espero que você esteja bem também Já estou com saudade Estávamos juntos Agora em Recife Estava lá no Recife Que dia que foi Que eu nem lembro, Mari? Me ajuda, por favor Vinte e dois Também não lembro exatamente Nós estamos ruim Pior do que a encomenda, né? É Vamos ver na agenda aqui Foi finalzinho de outubro Finalzinho de outubro De vinte e dois a vinte e seis Então foi isso? De treze a dezesseis De treze a dezesseis Que legal Muito bom É que depois é emendão Em umas férias Aí vinte e dois Eu estava de férias Lá em Recife Que legal Bom Nós vamos aproveitar esse tempinho Que o pessoal está entrando Aí também O Cleiton está entrando agora A Marisa também Entrou agora Legal Obrigado, gente Vocês que estão aqui Faz tanto tempo Que eu não estou fazendo live Eu estou até estranhando Estou me estranhando Me vendo na televisão Aqui, Mari Estou me vendo na televisão Que chique É Estou me vendo aqui Estou me estranhando aqui Faz tempo que eu não faço live, né? E a gente está Numa correria infindável Como você É uma testemunha disso Também No nosso dia a dia Não é verdade? É Mas sempre tem um tempinho Para responder as mensagens, né? É Hoje eu tive que Encelar bastante gente Lá Para poder responder E estar junto com esse pessoal Que está seguindo a gente Aí no Instituto Neuropath No arroba Miro Psicólogo E isso é muito bom A Psi Dina De Mara De Mara Ribeiro De Mara Ribeiro De Mara Ribeiro Verdade Oi Psi, tudo bem? Fica com a gente até o final Que nós temos muita informação Para falar com vocês Vamos começar, minha querida Como é que está o maridão? Manda um beijão para o Marcelo também Tá bom, gente boa, Marcelo? Mando sim Mando sim Pode deixar Bom Mariana Pavan Faz uma gentileza Se apresente, por favor Para o pessoal que está junto conosco Nesta noite aqui Vamos falar um pouco Sobre a neuromodulação Neuromodulação não invasiva O TDCS, né? Você também é uma das que está aí À frente desse trabalho Utilizando, inclusive, equipamentos Da Neuropax E também vendo Como está sendo legal Vamos batalhar um pouquinho Para falar sobre o curso E vamos sortear Pelo menos umas duas O que você acha De sortear umas duas Uns dois Uns dois A Sara que me falou Você precisa sortear dois Eu falei, tá bom Já sorteamos três No Recife E vamos sortear mais dois Aqui no lançamento Tá bom? Muito bom Muito bom Bom, eu sou Mariana Bem-vindo, querida Desculpa A Fernandinha está chegando Aí também Fernanda, fica aí Que nós vamos sortear Fernanda, tá bom? Segura aí, tá? Pode falar, minha querida Bom, eu sou Mariana Pavan Eu sou pedagoga Formação inicial em pedagogia Depois fiz também psicologia E comecei a trabalhar com neurofeedback Pela Brain Trainer em 2012 Por conta de... Eu vim da área da educação, né? E eu percebi que algumas crianças Tinha muita dificuldade de aprendizagem Por mais que a gente se dedicasse ali Com técnicas pedagógicas E fui estudar um pouquinho isso Na Unicamp Fui fazer especialização em neuropsicologia lá E lá que eu ouvi falar E deu feedback a primeira vez E aí depois disso foi amor à primeira vista Aí permaneci por lá Permaneci por lá 2012 eu comecei a atender, né? 2013 E aí em 2014 o Peter Que é o fundador da Brain Trainer dos Estados Unidos Peter Van Dusen Ele me chamou para ser supervisor em 2014 E aí agora desde 2020 A gente também distribui O sistema faz a importação, né? Tem os cursos Então a gente oferece aí a formação Para as pessoas que são interessadas Em trabalhar com neurofeedback Ou mesmo treinar as famílias, né? O cérebro das famílias Então desde 2020 A gente tem a Brain Trainer Brasil BTI Brasil Que a gente distribui E dá os cursos também E vende os equipamentos Tudo o que precisa Para poder usar o neurofeedback Que legal Muito, muito bom A bandinha Minha querida, por favor Arroba Instituto Neuropax Nós estamos fazendo pelo Arroba Instituto Neuropax Aqui, tá bom? Por favor, entra lá O meu do Miro Psicólogo está ligado aqui também Porque não deu nem tempo De avisar muita gente Mas Natália, seja bem-vinda A Nilceia também Seja bem-vinda para a gente A Mariana Pavan Está explicando exatamente agora A formação dela O que ela tem feito O que nós vamos trabalhar um pouquinho No nosso curso também A Mariana é responsável aqui É responsável pela rede nacional Da Brain Trainer Não é isso mesmo? Isso, isso mesmo Aqui no Brasil Perfeito Aqui no Brasil Distribuímos o sistema no Brasil Distribuímos oficialmente Para poder viabilizar, né? Porque a gente sabe Que essa questão de trabalhar Com tecnologia no Brasil É sempre um desafio, né, Miro? Você sabe bem Perfeito Então a gente resolveu bancar esse desafio E vamos ajudar o pessoal Para conseguir trabalhar Com o meu feedback aqui também Uma das coisas que nós estávamos falando Hoje a minha professora lá do Marquinhos Uma grande amiga Professora lá do Marquinhos A professora Camila Ela publicou no Face dela Que saiu a cartilha Os psicólogos que estão nos acompanhando aqui Podem acompanhar e entrar lá Exatamente no site do Sul Nossa, do CRP Entra lá no site do CRP Que tem uma nova nomenclatura Avisando sobre os neuropsicólogos O que nós podemos fazer O que nós não podemos fazer É muito legal que vocês possam entrar também E possam dar uma curtida Vai lá e entra E pega a cartilha da neuropsicologia Dentro do site do CRP Ela falou que publicaram isso hoje E é interessante para que a gente tenha Nós, neuropsicólogos Ou psicólogos de plantão De como ajudar A ideia hoje de estar falando um pouquinho Com a Mariana Pavan É exatamente Ela trazer um pouco Da parte de neurofeedback Também tenho formação de neurofeedback E já faz um bom tempo Isso desde a minha formação Na neuropsicologia Veio pelo Marquinhos e também Então eu aproveitei bastante Toda aquela parte de laboratórios Professores Sugamos ao máximo Ali o que nós poderíamos falar Desenvolver equipamentos Dentro da área de neuro Mas na área de biosignal Que é o que nós vimos E fizemos o lançamento Da biosignal Lá Que foi um sucesso Lá no Recife Junto com o pessoal Da Brian Trainer E nós vamos estar mostrando Exatamente no dia Do nosso curso 3 de dezembro Tudo isso na prática A Patrícia Ela vai fazer toda Essa parte prática Também da parte De neurofeedback Junto com o TDCS E vai ficar usando Os equipamentos Da Brian Trainer Que vai ser uma porta aberta Gente, quem tem A Patrícia Zoc É a nossa supervisora Ela é a nossa supervisora Brain Trainer Da cursos De neurofeedback E supervisão Em São Caetano Você está em São Caetano Também, não é, Mirro? Eu estou em Santo André Nós estamos em Santo André Aqui na DC Paulista Para o pessoal Que está fora de São Paulo Tem bastante gente Fora de São Paulo aqui Tem o pessoal do Recife Nos assistindo Alguns que estiveram por lá A Indianara também é do Recife Tem doutores aqui de cardio Também O Edu Que é lá de Joinville Que está sempre me seguindo A gente tem conversado bastante Nas nossas redes sociais Mas isso tem sido muito legal Agora uma das coisas Importantes para a gente Mariana É tentar Fala para mim um pouquinho De como que é O sistema de neurofeedback Explica o que é neurofeedback Para os nossos Grandes psicólogos Que estão aqui Que podem ter uma noção Mais ou menos A psicologia pode Não pode Gente Nós temos que usar Várias ferramentas Que estão ao nosso favor Entre usar Você precisa ter As qualificações E essas qualificações Elas são essenciais Para você Essenciais Então é necessário Fazer especializações E o mais importante Buscar as especializações Nas redes Que tenha Uma boa credibilidade Como a gente está falando Do Instituto Neuropax Junto com o pessoal Principalmente da Brian Treiner Que está há anos Conversei bastante com o Peter Lá no Recife Bastante Bastante com o Peter O Peter é um É um paizão Ali também Até para ele Do primeiro Biofeedback Que eu fiz ali Quando nós tínhamos Acho que 18 anos Quando eu tinha 18 anos Não sabia nada De eletrônica Montei um biofeedback Sonoro Para poder fazer Das ondas sonoras Mas é claro Era uma brincadeira Aquilo Mas Mari Fala para a gente Um pouquinho Sobre neurofeedback Até o final Nós vamos sortear Eu falei dois É melhor dois 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 aqui Para o pessoal Que fica até o finalzinho Do curso A Sara Nossa secretária Está aí Ela está marcando E vai estar vendo Mas vamos lá Neurofeedback Muito bem Neurofeedback Você falou do pessoal Do Mackenzie Tem um pessoal Que trabalha Com estimulação Transcraniana Do Brunone Do Prêmio E eles escreveram Um livro Que define o neurofeedback Como neuromodulação Autorregulatória Show Adorei esse nome Comecei a adotar Porque neurofeedback É um palavrão É E todo em inglês Tudo bem Que neuromodulação Autorregulatória Também é outro palavrão Tudo bem É outro grande palavrão Verdade É outro palavrão Mas eu vou explicar Um pouquinho assim É um trabalho fisiológico A gente na Brain Trainer Chama de treinamento cerebral Para desmistificar A coisa como Um tratamento Na verdade A gente enxerga isso Como um treinamento De cérebro De frequência cerebral O neurofeedback Então o que acontece O nosso cérebro Ele é muito conhecido Pela questão química Mas ele também é elétrico A questão química Ela é muito forte Por conta das medicações Que foi o que foi mais estudado Um baita patrocínio Da indústria farmacêutica ali Claro que Ia ser o mais estudado Então até hoje Quando a gente estuda Na neuropsicologia A gente estuda Muito mais A parte anatômica E a parte química Do cérebro E aí o neurofeedback Vem trabalhar Com a parte elétrica As frequências cerebrais Hoje mesmo Eu estava explicando Para uma cliente Depois do mapeamento Ah, seu cérebro Precisa produzir mais alfa E ela falou Ah, então eu preciso Entrar em alfa Eu falei Exatamente Tem que entrar em alfa E o neurofeedback Faz isso Então a primeira coisa Que a gente faz É mapear o cérebro A gente põe lá A touquinha Com os eletrodos Deixa eu mostrar A touquinha aqui Para a galera Isso, que legal Meu colega Em cada um desses pontos A gente faz a medição Grava E joga num programa Que faz toda a análise Quantitativa De como que está Funcionando o nosso cérebro Onde está predominando Determinadas frequências Como que está a distribuição Dessas frequências E assim Baseado em diversos estudos Já feitos No mundo inteiro Tem alguns padrões cerebrais Que a gente espera Então eu estava falando Do alfa A gente espera Que quando a gente Fecha os olhos E não está fazendo nada Nosso cérebro Produza um monte de alfa E é importante Que ele faça isso Muito importante Porque o alfa Faz com que a gente Fique no estado De presença De relaxamento É que nem O stand-by de televisão Não está ligado Nem desligado O cérebro Então assim Existem vários padrões Esperados Que a gente já levantou Na literatura E o Peter Sabiamente Ao longo desses 30 anos Criando e Remodelando o sistema Da Brain Trainer Ele foi pegando Esses conhecimentos E foi criando Essa metodologia Então Pessoas por exemplo Que tem déficit de atenção Pessoas que tendem A devagar Mais desatentas Costumam ter atividades Muito lentas Frequências muito lentas Na região frontal Tem que ter outros padrões Então isso Quando a gente Alguém vem com uma queixa A gente não precisa De diagnóstico A gente não faz diagnóstico É uma coisa super leve Porque a pessoa Chega com uma queixa O que está te incomodando Então a gente faz Um questionário Com tudo aquilo Que incomoda E de acordo com aquilo Que a gente observa Nesse mapeamento Essa gravação Do cérebro A gente vai fazer O que a gente chama Do neurofeedback Ou do treinamento cerebral E as pessoas perguntam Tá bom Mas como que funciona isso Ok Eu quero diminuir Onda lenta Eu quero que meu cérebro Aprenda a produzir Mais alfa Todas as vezes Que a pessoa vem Para a sessão Ela coloca os eletrodos A gente coloca os eletrodos Na cabeça Então vamos supor Que a gente quer inibir O excesso de atividade De frequência lenta O tempo todo Que a pessoa está ali O aparelho Ele fica conectado A um computador E ele vai devolver A gente programa ele Para devolver As informações Do que está acontecendo No cérebro Naquela área medida Como que a gente Devolve essa informação Principalmente através De sons Então determinados sons Acontecem toda vez Que o cérebro Produz determinadas frequências E é sempre aquele mesmo som Aumenta a quantidade Aumenta o volume Então essas coisas Que vão acontecendo O tempo inteiro Mostram para o cérebro Como que ele está trabalhando Como se fosse um espelho E isso é muito poderoso Esse espelho Que o neurofeedback Traz para o cérebro Essa informação O cérebro adora um espelho A gente aprende A vida inteira com o espelho O espelhamento É um carinho Então fica também Modulando o nosso comportamento Esse espelho Que a gente tem Com as pessoas O Peter faz uma brincadeira Que eu acho que faz todo sentido É que o neurofeedback Ele é um espelho constante De informação E aí ele não tem Esse julgamento Que a gente tem No espelho da pessoa Porque às vezes Você fala uma coisa Para uma pessoa No dia que ela está De bom humor Delícia Ai que legal Um outro dia Você fala a mesma coisa Ou alguma coisa parecida A pessoa está Sei lá De TPM Está triste Está brava Brigou com alguém Ela fala Ah não me enche o saco Então esse retorno Que a gente tem na vida Não é tão limpo assim Mas o neurofeedback sim Tudo aquilo que a gente faz Que a gente produz Ele devolve essa informação Para o cérebro O tempo inteiro Em tempo a gente fala Quase real Que é quase que imediatamente O cérebro faz tal coisa Escuta tal som Faz tal coisa Escuta tal som E o tempo inteiro isso Por isso que a gente gosta Da expressão treinamento Porque a pessoa vai fazer isso Várias vezes Ficar diante dessa informação E além disso Do espelho Também tem uma outra coisa Que é Vamos supor que a gente Está querendo inibir As frequências lentas Toda vez que a gente programa Toda vez que a pessoa Consegue diminuir Aquela produção De frequências lentas Ela está assistindo um vídeo A tela fica mais clara A gente põe uma tela Que clareia Para mostrar Qual o caminho Que é esperado Para aquele cérebro E a pessoa vai Se modulando nisso Então ela já sabe O que está fazendo Sabe que quando ela combina Determinadas coisas A tela clareia O som O som fica melhor O cérebro percebe Que ele diminui Aquela determinada frequência Ele economiza energia E a pessoa ainda Fica mais ativa Mais alerta Sai na vida Vai melhor na escola Tudo isso é reforçador Além da própria sessão E ele acaba colando Nesse novo padrão E modifica mesmo O funcionamento Então o neurofeedback É um trabalho fisiológico Que é feito no cérebro Que legal Nós estamos aqui Com a Mariana Pavan E estamos falando Sobre neurofeedback Ela é representante nacional Da Brian Trainer Aqui no Brasil Uma grande amiga E estivemos juntos No Recife agora Fazendo lançamento E dando os cursos Lá também Em Recife Olha só Oi Serrano Tudo bem? Entra no Arroba Instituto Neuropax Por favor Estou transmitindo os dois Ao mesmo tempo Arroba Instituto Neuropax Para você que está com a gente Até o finalzinho A Sara Ela está fazendo as anotações E vai dar dois cursos Para você No dia 3 Agora de dezembro Vamos falar um pouquinho Sobre neurofeedback Você que é terapeuta Ou tem curiosidade Sobre esse equipamento Especificamente Sobre neurofeedback Lá no curso Eu vou falar Sobre biofeedback No dia 3 De dezembro Mas hoje O que você gostaria De saber Sobre neurofeedback Mariana Nós que somos Terapeutas Nós que somos Assim Neuropsicólogos Ou somos psicólogos Ou trabalhamos Com a mente humana Eu sempre costumo Falar na palestra Que de uma certa forma A nossa atuação A nossa atuação Como psicólogo Para o paciente Ela gera Uma neuromodulação Eu falo exatamente isso Aprendemos no Mackenzie Tudo isso Que ela faz Uma neuromodulação Para que haja Uma mudança Cognitiva E também Respectivamente No comportamento Do indivíduo Ou do paciente Ou do cliente Depende de como Você trata O seu pessoal Mas a nossa fala O logos A palavra Dentro E bem elaborada E bem estruturada Na dificuldade Que o próprio paciente Está tendo Você já faz Uma neuromodulação Com as novas Ligações sinápticas Que existem Ali dentro Do processo natural Então essa neuromodulação Ela acontece Durante a terapia E como que é isso Durante a terapia Você já também Já pode gerar Um feedback Ou um neurofeedback Com o seu paciente Agora se você está Medindo tudo isso É completamente diferente Né Mariana Se você está Mensurando tudo isso Até mesmo Quando você está falando Logando Com ele E tentando fazer As ligações sinápticas Internamente Funcionarem Funcionarem Isso é ótimo Mas com os equipamentos Mensurando isso Como a Brian Trainer Tem Aí é show de bola Não é? Como a Neuropax tem Aí é show de bola Não é verdade Mari? É porque Quando a gente Faz a terapia Pela fala Nós usamos mais Áreas corticais Né? E o neurofeedback Ele indiretamente Mede também Áreas subcorticais Então mede áreas Que nem a amígdala Né? A gente usa muito T3, T4 Que é a medida Da região temporal Que é onde a gente Acessa o funcionamento Da amígdala Que é o nosso sistema De alarme De defesa De medo Né? E onde ficam Marcadas muitas coisas Quando a gente vive Situações traumáticas A atuação da amígdala Muda Ela liga um alarme Excessivo Vamos dizer assim E isso ao longo do tempo Vai causando alterações Em todo o nosso funcionamento Às vezes até a memória Acaba se afetando Ansiedade Hipervigilância Então assim A gente unir A psicoterapia Quando uma pessoa Vive uma situação Traumática Com um trabalho Para diminuir O excesso Vamos chamar De reatividade De defesa Que o cérebro criou Facilita muito É eu conseguir expressar Suas dores Seus medos Porque aquela reação Fisiológica Intensa Que é associada Ao trauma Já consegue diminuir Com a ajuda Do neurofeedback Então elas são complementares Né? A psicoterapia E o neurofeedback O biofeedback São todas complementares A própria estimulação Transcraniana Né? O TDCS São técnicas Que só vem complementar Porque o nosso Grande objetivo É melhorar a vida Das pessoas Ajudar as pessoas A melhorarem Sua vida Às vezes elas estão Tão traumatizadas Que elas não conseguem Verbalizar a dor E às vezes A marca De um trauma Ela fica muito Profunda no cérebro E às vezes É um trauma Antes mesmo Da pessoa Adquirir a fala Então ela não conseguiria Explicar Verbalmente Ou dizer Sobre aquela dor De forma verbal Porque é uma dor Antes Que ela aprendesse A falar Então nisso tudo Quando a gente faz Um trabalho Fisiológico Como neurofeedback A gente ajuda O cérebro A buscar caminhos Para se regular Opa O problema Que eu vivi O perigo Que eu vivi Não existe mais Então eu preciso Mais estar Tão atento E tão ligado Então quando a gente Ensina o cérebro A desacelerar isso Fica mais tranquilo Para a pessoa Até conseguir falar E trabalhar As suas questões Emocionais também Então é um casamento Perfeito Que legal Quando nós estamos Falando também Da parte de biofeedback De neurofeedback É muito interessante E hipnose Por exemplo O doutor Benedito Amorim Vai estar no curso No dia 3 com a gente Lá fazendo E vai falar sobre hipnose Durante um bom tempo No começo da carreira Do doutor Já vou te responder Tá Sara Só um minutinho Assim Como funciona O neurofeedback Um pós-acidente Tá O neurofeedback E num pós-acidente Bom Primeiro você precisa Combinar o neurofeedback Um pós-acidente Talvez de AVC Você precisa combinar O neurofeedback Inclusive Com o TDCS Que é algo assim Completamente diferente Inovador E não invasivo Onde nós conseguimos Fazer novas Religações Sinápticas Ou ligações Sinápticas Ou fortalecer Caminhos sinápticos Ou criar Novas conexões Neuronais Tá bom Ok Então o AVC Ele pode danificar Bastante tecido Cerebral Bastante Esse tecido Ele pode acontecer O tecido A parte neuronal Ali dos neurônios Pode haver As desconexões E com o uso Do TDCS Do biofeedback Do neurofeedback Particularmente Ele consegue trazer Um pouco mais De ilustração Ou seja Você consegue acionar Dar mais Energia Para o cérebro Para continuar Buscando novas conexões E dentro Do esquema Também Do neurofeedback Pavan Como é que funciona Para a gente Conseguir reabilitar Pode usar o TDCS Também Mas como é que funciona Para reabilitar Com o Brian Trainer Olha Toda Acidente Lesão Pode ser uma pancada Pode ser um AVC Às vezes a pessoa Vem com um quadro Também De epilepsia Né? Exato Crises epiléticas Então Todas as questões Que possam afetar O cérebro Nós conseguimos Que é o que eu falei A gente sempre mapeia Antes De treinar Correto Então Cada cérebro É de um jeito Cada cérebro Foi afetado De um jeito Cada AVC É de um jeito Porque é em áreas diferentes Né? Então a gente mapeando Então por exemplo Quando a gente observa Que uma Às vezes a gente consegue Observar no mapeamento Um excesso de produção De alfa Com o olho fechado Com o olho aberto Em tarefa Em qualquer das condições O cérebro permanece Em alfa Que eu estava dizendo Que o alfa É um estado de stand-by Ele é muito legal Que a gente tenha Com o olho fechado Quando eu abro os olhos Alfa precisa diminuir Para eu poder ativar Meu cérebro Tem que sair do stand-by Precisa ativar Quando a pessoa Sofre uma lesão Um dos padrões Que a gente pode encontrar É esse excesso de alfa Às vezes a gente Mapeia uma pessoa E fala assim Escuta Deixa eu te perguntar Uma coisa Você não falou nada Mas você teve algum acidente Bateu a cabeça nessa região Porque a gente observa ali Quando o alfa está demais O que significa Essas conexões Teve uma perda neuronal Ali com uma pancada Um acidente E aí se perdeu As conexões O cérebro hoje A gente sabe Que ele produz neurônio De novo Só que as reconexões Nem sempre acontecem Então o neurofeedback Quando ele capta Que tem muito alfa ali Já se percebeu Uma possibilidade De uma lesão Às vezes a pessoa Nem lembrava mais Dessa lesão Mas a marca está ali Então quando a gente Mapeia e observa Aquele excesso de alfa A gente treina Para diminuir o alfa Ativar o beta Para ajudar Nessas novas conexões Então é muito legal Se a pessoa acabou De ter um AVC Está fazendo a reabilitação Fazer junto com o neurofeedback Junto com o TDCS Essas coisas vão possibilitar Uma reabilitação Muito mais rápida Muito mais rápida Porque vai trabalhar Mesmo o que aconteceu lá dentro Exato E como você mesmo falou As pessoas acreditam Que a gente apenas usa Usamos apenas 10% Da nossa cabeça Ali do cérebro Mas não Nós usamos ali 100% do nosso cérebro E em algumas partes Ele está um pouco Mais tranquila Como você mesmo disse Em determinados momentos Quando você tem um AVC E esse AVC Seja um AVC Meio local Em determinada Parte do cérebro Nós podemos usar A neuroplasticidade Através do TDCS Principalmente da neuromodulação Com os equipamentos De neurofeedback Para que você possa ver Como a Mariana Estava explicando Daqui a pouco Explicou agora Mas nesse processo Já vai ajudar bastante Porque a neuroplasticidade Ela vai tentar Criar um novo caminho Para voltar Aquela função anterior Por exemplo A nossa esquerda Nós temos a área de brocar E de vernis Lá atrás Mas na área de brocar Se for lesada Ou lesionada Você não consegue falar Você não consegue Elaborar palavras E tudo mais Com o bio Com o neurofeedback E o uso do TDCS Que é o que nós vamos falar No dia 3 Você consegue criar Novas plasticidades Ou sublocar Uma pequena parte Do cérebro Ali Pegar emprestado Ali Uns neurônios Para umas novas conexões E voltar A falar E ter uma Elaboração melhor Principalmente na parte Da motricidade Do andar Onde o neurofeedback E o TDCS Eles são muito usados Não é Mari? Muito Muito usados A junção das duas técnicas Eu acho maravilhosa Porque O que acontece O neurofeedback A gente fala Que ele faz uma mudança No cérebro De dentro para fora O TDCS Ele traz um estímulo externo Para fazer uma mudança De fora para dentro A junção dos dois É muito legal Então a gente tem usado Muitas vezes A gente está treinando O cérebro da pessoa Para ela não ter Tanta atividade De onda lenta frontal E é difícil Porque o cérebro Tem que fazer um esforço Para ativar E aí se a gente Entra com um estímulo Como o do TDCS Um estímulo externo Logo antes Ou antes Até junto Você me ensinou Na mira Às vezes você consegue Fazer Simultaneamente Simultaneamente Faz o estímulo E em seguida Você vem com o neurofeedback Para falar Isso Esse caminho Tem que ir Reforça Reforça Você faz um reforço Daquele estímulo externo E ele passa A mudar Atividade Com mais sucesso ainda Porque faz Essa junção De ações Que Porque o TDCS Ele causa uma alteração Depois você pode até Explicar melhor Para nós Momentânea No cérebro E o neurofeedback Vem Para tentar ajudar Essa alteração A se tornar Mais permanente É isso mesmo É como se fosse Um fixador Ali Daquela ação Que você está tendo O O TDCS O sistema De TDCS Ele faz Com que Reforce Aquele caminho Que está sendo criado Deixa eu pegar O modelo aqui O modelo da gente Também Para ficar mais fácil Para o pessoal Que não conhece Nada do equipamento Mas esse daqui É um equipamento De TDCS Deixa eu ver Turma Se consegue ver Para não estar refletindo Mas É um equipamento Que está refletindo bastante Beleza Agora peguei um ângulo bom E De acordo com o que Você vai subindo Ou descendo O ponteiro Ele vai dando Esse está com bateria Ele tem Já uma rampa De subida Nós estamos Opa Peraí 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 Agora foi Está vendo que nós Criamos uma rampa De subida agora Para ficar mais fácil Quando é usado Junto com o Biosignal Então esse processo É bem legal Opa O doutor Benedito Entrou aí Pode nos ajudar Depois Manda a bala Doutor Benedito Amorim É o nosso Hipnoterapeuta Lá do Einstein O cara É gente boa Ele é neurocirurgião E vai estar com a gente No dia 3 Falando sobre a hipnose Se quiser dar uma canjinha Aí Tá bom Doutor Benedito Mas o uso do equipamento Ele vai fazer exatamente O reforço Daquilo que está sendo processado E informado no cérebro E fazendo com que as conexões neuronais Elas sejam reforçadas No dia 3 O doutor Rodrigo Ele é psiquiatra Que vai estar com a gente No curso também Presencial e online Você pode comprar aí Presencial e online Tá bom O doutor Rodrigo Ele vai estar falando Sobre a medicação E isso de uma forma Bem legal Concomitante Ao uso do equipamento TDCS Olha só que legal Gente Quando você une A tecnologia Na psicologia Na neurologia Na fisiologia Ajuda o paciente A sair daquele estado Como a Mariana Estava falando A nossa ideia É tirar o paciente Daquele estado ruim E trazer ele Para uma realidade Mais próxima Possível De uma Sociedade Que o aceite Porque hoje É um pouco difícil Não é Mariana Nós falamos Que não temos preconceito Mas existe Um pré Conceito De algumas pessoas Que tem dificuldades mentais Que tem As suas dificuldades Ali na elaboração Do pensamento Vira chacota Não consegue acompanhar O pessoal A criança na escola E é exatamente É exatamente Essa nossa briga Usar toda a tecnologia Junto com a psicologia Com a psiquiatria Com a neurologia Para isso dar certo E os equipamentos Estão aí para isso Não é verdade Mari? Sim Você estava falando Por exemplo Da área de brocar Da articulação Motora da fala A gente tem casos De crianças Eu atendi uma criança Com 5 anos Que ela não conseguia Articular a fala Extremamente inteligente A gente via Que ela entendia tudo E não conseguia Então assim O treino na região Claro que a gente Treina o cérebro Como um todo Mas de uma forma especial Treinando essa região E agora com a ajuda Do TDCS A gente potencializa Uma região Que não estava Com funcionamento Legal Isso aí Aqui está junto Com a gente O Marcelo Ele acabou de fazer Um comentário Que o Marcelo Me ajudou muito Quando eu comecei A juntar as técnicas De TDCS Com neurofeedback Eu tinha feito um curso Com o pessoal Do Instituto Esca Eu acho que Eu fiz até junto Com você Miro Alguns anos atrás Mas não tinha conseguido Ainda Aplicar Quando chegou Seu equipamento Super fácil De lidar Muito tranquilo Não tem que usar Bateria Aquilo foi um avanço Assim Eu falei Agora é a hora De eu testar Esse negócio Com neurofeedback E pedir ajuda Para o nosso treinador Marcelo Hudson E aí é muito legal Porque ele me ensinou Várias coisas Que até então Eu usava o TDCS Mas para estimular Áreas que estavam Com baixa ativação E aí ele falou Mas calma lá Tem o anodo E tem o catodo Se a gente põe o catodo Num lugar que a gente Quer diminuir a ativação Também está trabalhando Com o cérebro Então a gente Isso Olhando o mapeamento Como a gente faz hoje Às vezes a pessoa Tem baixa ativação frontal Do TQ Tem baixa ativação frontal Aqui Que costuma estar associada Dentro de outras coisas Com estado mais depressivo Mais melancólico Desmotivação Visão mais negativa De mundo Às vezes até Déficit de atenção Então às vezes A pessoa tem Atividade lenta aqui E rápida no temporal Que está associado Com ansiedade Hipervigilância Irritação E aí a gente Põe lá um O anodo aqui Catodo aqui Porque a gente Viu que a pessoa Precisa disso E já ao mesmo tempo Trabalha tudo isso Em seguida Entra com o neurofeedback Para fortalecer E reforçar Essas ativações Que foram estimuladas A ativação E a desativação E a gente consegue O resultado Muito legal É impressionante As pessoas ficam Muito felizes De perceber Essa junção E foi o Marcelo Rutz Então aqui Para agradecer ele Que me deu Essas dicas Mário A gente Tendo o mapeamento Nós temos a faca E o queijo na mão Para juntar as técnicas Porque a gente Vai direto Naquilo que o cérebro Mostrou Que estava precisando Muito bem Pathy Obrigado Que a Pathy Está assistindo A gente aqui também O professor exemplar É o doutor Benê Show de bola Benê está no trânsito E vai estar com a gente Lá no dia 3 Pathy Você tem que participar Do nosso curso Tem uma perguntinha Aqui bem interessante Que é da Juliana Cardoso Juliana Cardoso Na depressão grave Qual eficiência Tem esse tratamento Juliana Eu acredito Que nós temos Um excelente resultado Para esse tipo De equipamento Aqui O uso do TDCS Está brilhando Mas o uso Eu dei uma lustrada nele Que ele está até brilhando Está brilhando O uso desse equipamento Aqui do TDCS Juliana Ele vai ajudar Principalmente Junto com a terapia Gente Eu sei que nós temos Bastante Deixa eu ativar de novo Aqui a subidinha Eu sei que nós temos Bastante Ah isso aí Nos encontramos Ah isso aí Tati A gente está O Pathy A gente está por lá Nós encontramos Muito hoje A terapia Então Ju Presta atenção No que eu vou falar Para você E você também Neuropsicólogo O psicólogo Que está começando Com a gente agora O uso do TDCS Durante a terapia É algo extremamente novo E é inovador E é altamente Altamente assertivo O doutor Benedito Faz isso conosco Na terapia também Quando ele trata E faz a parte Da Da hipnose Eu brinco com o Berê Que eu falo Que eu sou anestesista Dele Porque eu fico Ligado nos equipamentos Eu ligo os equipamentos Lá no computador E ele vai fazendo a hipnose E eu vou orientando Fizemos um trabalho Muito legal na Amazonas Também com o doutor Benedito Na parte da hipnose Que foi show de bola Mas é assim Ju Volta um pouquinho Esse equipamento Concomitante Com a medicação Nós nunca tiramos A medicação Tá bom A medicação Ela pode ser De uma forma gradativa Aparecendo um desmame De acordo com o psiquiatra Por isso que no dia 3 Agora de dezembro O doutor Rodrigo Nosso psiquiatra Do Instituto Neuropax Vai estar lá Pra tirar dúvidas E falar sobre Essa forma de tratamento Agora Ju Ele não faz milagre Pra falar a verdade Quem faz milagre Que eu vejo É só Jesus Cristo Mas de vez em quando Eu peço pra Jesus Estar no meio da sessão Pra me ajudar também Porque não é fácil Não é Mari? A gente tem uma situação Que pelo amor de Deus É pelo amor de Deus Que nós estamos atendendo Mas Ju É o seguinte Juliana Você sim Usando esse equipamento De uma forma contínua E diária Junto com a terapia E no seu caso Eu acredito que você Precisa de medicamento Que você falou pra mim Isso traz um resultado significativo Tá bom? Isso traz resultado significativo E é muito assertivo Durante a terapia Nós vamos fazendo aquilo Que reforça De uma forma anódica Você tem um reforçador Ali em tempo real Então isso é inédito Pra terapia Isso é inédito Gente É inédito Por isso que nós Psicólogos E neuropsicólogos Precisamos brigar Pra ter equipamentos Como biofeedback Neurofeedback E tantos outros No nosso processo O Marcelo Eu vi o Marcelo Falando lá também No nosso congresso E nós O Marcelo Que você está falando É aquele que foi No congresso Com a gente do Recife Não é isso? É o Marcelo Supervisor Show de bola Mas a nossa formação Também foi com O doutor Felipe Franglin Franglin De lá de Da Uau, uau, uau De Harvard O cara super acessivo Gente boa Pra caramba Lá de Harvard E eu aprendi Bastante com ele Muito, muito, muito Com ele Por isso que isso É bom pra gente Então vocês que estão Nos assistindo aí Doutor Benê O Eduardo Também cardio Lá de Joinville Que está aí E tantos outros médicos E outros terapeutas Que estão com a gente Gente, vale a pena Investir em equipamentos E vale a pena investir Principalmente Dentro de treinamentos Treinamento é essencial Pra sobreviver Não é Mari? É essencial E sabe Falando em depressão A gente começou Conversando sobre isso Do mapeamento Da Brain Trainer Existem vários Padrões cerebrais Hoje Que são Já relacionados Correlacionados Com depressão Então Baixa ativação Na frontal esquerda É muito comum Inversão Que a gente fala Baixa ativação Ou excesso de alfa Que a gente estava falando Também Às vezes a pessoa Produz muito alfa No cérebro Ela fica Aquela depressão Sabe Meio anestesiada Existem vários tipos De depressão Então aquela depressão Que a pessoa Fica meio anestesiada Ela não sente Nada mais Nem coisa boa Nem coisa ruim Fica ali Então dependendo Daquilo que a gente Mapeia aquela pessoa Às vezes a pessoa Tem depressão Ok Mas vamos mapear Para ver Quais áreas do cérebro Quais padrões Que a gente vai encontrar Associados Então A gente Associa a técnica E aí Vem se precisar Porque a ativação frontal Ela é muito importante Em alguns casos Ela faz toda a diferença Então a gente treina E em seguida Vem com neurofeedback Para reforçar Essa ativação Mesmo Quando a pessoa Produz muito alfa Que o cérebro Fica anestesiado A pessoa Se sente anestesiada Também De repente Observar quais regiões Que estão com esse excesso Entrar com o PDCS Entrar com o neurofeedback Fazem toda a diferença Na vida da pessoa A gente tem muitos casos Assim Ideação suicida Que é São quadros Às vezes muito graves Que a pessoa Nem sai quase mais de casa Não quer mais tomar banho E não quer falar Então Não dá para a gente Começar fazendo uma terapia de fala Porque a pessoa Não tem Às vezes Energia nem para falar Das suas questões Exato Muito bom E a gente entrando Com essas técnicas A gente ajuda a pessoa A encontrar aquela força Porque está dentro dela Todas essas técnicas Fazem com que Aquilo que está dentro De cada um Possa florar Ganhar força Ganhar um caminho Porque a gente tem isso É natural A gente vem com essas técnicas Para ajudar a pessoa A encontrar A sua ferramenta interna E com ela Ela vai conseguindo vencer Os seus desafios E melhorar os quadros É muito legal A gente tem histórias Muito bonitas Tem gente Tem gente que eu falo Que eu brinco Às vezes parece religião Antes e depois Do meu feedback Minha vida se resume Antes e depois Do meu feedback Parece que foi aquela coisa Testemunho de igreja A gente brinca Mas é muito isso mesmo Porque muda muita coisa Na vida da pessoa A partir do momento Que ela consegue mudar Fisiologicamente também Então ela consegue Falar mais Das suas questões O autoconhecimento Que isso traz É interessante Porque a gente faz Um trabalho fisiológico Mas ao mesmo tempo As pessoas têm Uma percepção De autoconhecimento Muito bonita Às vezes não está fazendo Terapia Ela só está treinando o cérebro Aí ela percebe Quando ela acalmou Ela percebeu O tanto que ela era ansiosa Nossa, eu nem percebi O tanto que eu era ansiosa Até eu deixar de ser Eu nem percebia Que eu tinha insônia Eu achava que eu dormia bem Até eu começar A dormir bem Eu falava Nossa, isso é dormir bem Então assim Teve uma pessoa Há pouco tempo Que fez os treinamentos Ela falou Mariana, eu estou assobiando Eu não lembro Quando foi a última vez Que eu assobiei na vida Eu ponho uma música de manhã Eu tenho vontade de dançar Essa alegria estava dentro dela Ela só florou Estava escondidinha Abafadinha Então o trabalho Fisiológico Também ajuda com isso Uma das coisas Que eu falo E reforço bastante Para você que é psicólogo Que está com a gente Que é médico Também que está conosco A nossa live Ela consegue O Instituto Neuropax Ele consegue Abranger bastante gente Principalmente Quando nós temos Uma equipe multidisciplinar Lá na clínica Neuropax Nós temos a nossa Equipe multidisciplinar Que é imprescindível Para tratar a pessoa Sozinho Nós temos uma neuroeducadora A Cláudia Que acabou de entrar Também Ela vai poder até dar um oizinho Um joia para a gente Né Cláudia Que é impossível Trabalhar Alguém Sozinho Nós temos que ter Uma equipe multidisciplinar Para poder trabalhar Com todo esse pessoal E essa demanda Que também entra É muito complexo Existe também Mariana Não sei se aparece Para você Mas para mim Aparece alguns diagnósticos De depressão profunda Ou de depressão E isso é muito comum Já vem de um outro colega De um outro profissional Acaba vindo ali De uma certa forma Alguém que Carimbone você Uma depressão Uma depressão profunda Ok, tudo bem Nós não vamos ficar contestando O colega Mas sempre que chega Para mim Eu zero isso Eu começo do zero Com o paciente Então chegou lá Beleza, vamos zerar Vamos primeiro tratar Vamos primeiro tratar Tratar Vamos ver os sintomas Para depois Tratar diagnósticos Ou elaborar diagnósticos É a melhor coisa Que tem para ser feita É você trabalhar Os sintomas E tirando Aqueles sintomas Que são indesejáveis Depois disso Fica mais fácil Porque você Consegue tirar Muita coisa Que não faz parte Daquela patologia Então isso é legal Isso é legal E vale a pena E a gente tem Essa liberdade Na Brain Trainer De não ter necessidade De diagnóstico Isso é uma coisa Que é muito leve Para nós Porque já aconteceu De gente falar assim Eu sou o TDAH A pessoa não é Nem ela tem Ela é Então a pessoa já chega Eu sou o TDAH E aí treinando E depois a pessoa descobre Que na verdade Ela tinha altas habilidades Exato Aparecia como TDAH E aí essa pessoa brinca Ela fala assim Eu sou ex-TDAH Então não diz que não dá Para ser ex-TDAH Mas é porque A questão dela era outra Então ok A gente vem com os incômodos Que você traz Me conta Porque não é Uma pessoa com TDAH Não é igual a outra O que te incomoda? Ah, ela tinha um pouco De misofonia Ela tinha Era um quadro Que era pessoal dela Mas ela tinha O diagnóstico de TDAH E tomava Uma medicação para TDAH Quando ela descobriu Que era por conta Das altas habilidades Que ela tinha Que o cérebro dela Tinha excesso de ativação Em algumas regiões Diminuindo aquilo Aumentando em outras regiões Ela pegou essa habilidade Todas essas habilidades Que ela tinha E ela focou E conseguiu Fazer um bom proveito disso E aí Um belo dia Ela falou Não tomo mais A Ritalina Não tomo mais Metilfenidato Até assustei Eu falei Como assim você tirou? Não falou com o médico Não falou nada Ela falou Calma E o médico disse Que eu poderia De vez em quando Não tomar É um tipo de medicação Que é assim Sempre mexida Na medicação Tem que ser feita Com o médico Nós não somos médicos Então eu assustei E ela falou Um determinado dia Eu não precisava mais daquilo E aí não precisou mais tomar Pes uma vez Que ela foi tomar Numa prova Na véspera da prova Que ela fazia faculdade Ela foi tomar Ela falou Não faz mais efeito nenhum Você estragou Meu remédio Eu falei Não estraguei Seu cérebro Faz tudo sozinho Essa boba Não precisa mais Ele está focado Ela tomar ou não tomar Não fazia mais diferença Para ela Porque ela já estava Conseguindo atingir Aquele estado De forma natural Dela Então é muito É muito interessante Essa questão De observar O que cada um traz Então você A gente No Brain Trainer A gente faz O mapeamento Dos dados Do cérebro E um questionário E a gente junta As duas coisas Porque às vezes Uma pessoa Pode ter atividades Mais lentas E não está incomodada Com aquilo Se ela for uma poeta Se ela for uma artista Ela vai usar Aquelas frequências lentas Exatamente Não sou eu que tenho que dizer A pessoa Que tem que dizer O que que incomoda E a gente conhecendo O cérebro Vamos no foco Bem específico Para aquilo que ela traz Os objetivos que ela traz Legal A Paty escreveu aí Que ela conseguiu O objetivo Conseguiu o equilíbrio É legal, Paty É isso mesmo Ela consegue o equilíbrio Naturalmente A gente tem o equilíbrio Que a vida nos desequilibra E o cérebro Está sempre em defesa É uma coisa interessante A gente pensar Que às vezes O cérebro Para nos defender Ele acaba reforçando Porque ele tem essa coisa De auto-reforçar Um padrão Então viver uma situação Traumática Ele fica reforçando Aquilo Para nos deixar Alerta Para a gente não passar Por um trauma de novo Então A hipervigilância É sentido de Sobrevivência Adaptação Só que chega uma hora Que aquilo não faz mais sentido Porque ele começa a ver Problema em tudo Perigo em tudo Aquela pessoa que assusta Com qualquer coisa Tem pânico Às vezes em momentos De relaxamento Como assim? O cérebro desregulou Aquele sistema E aí a gente ensina Ele a se auto-reconseguir O equilíbrio de volta É bem isso que a parte falou Vai apertando Vai apertando os parafusos Vai da cara A imagem Neuro-modulação Autorregulatória Autorregulatória Exatamente Porque é uma autorregulação O tempo todo A gente está tentando Fazer autorregulação Está calor Eu transpiro Se eu me corto Eu cicatrizo Nosso cérebro também Busca ter A mesma coisa Bom Mari Nós temos mais Quatro minutinhos Como o tempo passa Esse assunto é extremamente legal Mas vamos lá Turma Sara Eu preciso que você sorteie A Sara Nossa secretária Nossa gerente operacional Lá da clínica Neuropax Ela vai fazer um sorteio De duas pessoas Tá bom Sara Você me pediu Para sortear duas Vamos sortear duas pessoas Você pode escrever Faz um sorteio aleatório É óbvio Dos que estão na tela Com a gente Agora também Os que conseguiram Permanecer com a gente E lembrando que Dia 3 agora Vou estar lendo aqui O curso de neuromodulação Pela Neuropax Aqui em São Caetano do Sul Ou em qualquer lugar Do mundo Que você tiver Aí você vai poder Se você tiver presencial Para nós é maravilhoso Teremos uma parte Bem prática lá Agora caso você Não esteja presencial Também não tem problema Podemos enviar Para você o link Para participar No curso Que vai ser transmitido Também Tá bom O que há de comum Entre a psiquiatria A hipnose O neurofeedback E as terapias O que há de comum Na psiquiatria Junto com o uso Do equipamento TDCS E outras coisas mais O que significa Tudo isso Gente Como nós podemos Trabalhar Esses Esses problemas Que a sociedade Está trazendo De novo Com a psiquiatria O doutor Rodrigo vai falar Para a gente A medicação E algumas medicações Mas como nós estamos Como nós estamos trabalhando Com medicações As novas medicações E o uso do TDCS E o uso do TDCS Também Outra coisa é a hipnose O doutor Benedito Amorim Deve estar dirigindo Voltando para casa Ele está vindo lá do Einstein Agora Ou lá da Berrine Se eu não me engano E ele também está lá Com a gente No sábado Dia 3 Você precisa se inscrever A Sara vai colocar De volta aqui Da clínica Neuropax Para que você possa Se inscrever presencial Ou não Hipnose Ele é o cara Tá bom Ele é o cara E ele é o cara Da hipnose Ele é médico Neuroestudiogeão E ele não só abre Ele não precisa nem Nem abrir a cabeça Ele já vai trabalhar Isso antes com você A parte de neurofeedback A Patrícia Vai estar com a gente Aqui também Que ela é especializada Da Neuro Da Brain Trainer E é representante Aqui na Nobrecene São Paulo Não é isso Mari? Isso É a supervisora nossa A gente chama de supervisor É a representante Que dá as informações aí Que legal Que legal E também As terapias Eu vou mostrar Como fazer Terapia Junto com a neuromodulação Através do TDCS E você vai ficar Encantado em ver Tá, os resultados na hora Claro que não Às vezes não Mas como que é Realmente fácil Tranquilo Não invasivo E você consegue ter Uma assertividade Junto com o equipamento Também Que nós vamos estar lá levando Fizemos o lançamento O nosso biosignal Cadê? Tá sem bateria Nosso biosignal Que você também vai ver Como é que é a neuromodulação Através do biosignal Sara Denise Maioli É o primeiro O nome da primeira É isso Escreve pra gente rapidinho Pra gente já sair daqui A primeira E eu que sou da área da educação também A psicopedagogia Fazer atividades psicopedagógicas Com criança E o TDCS Show de bola Show de bola Show de bola É certeza É certeza De um gol de pênalti É certeza De um gol de bicicleta É certeza Mas eu acho muito legal Bom, Sara Você vai mandar pro pessoal E vai confirmar com eles É isso? Não tô A Sara não tá aqui com a gente Já tá em casa essa hora Coitadinha também Falou Até um segundo A Caroline Ela tá sorteando lá Pra nós finalizarmos aqui Nossa, estamos com 25 pessoas Um quarto de 100 pessoas Show de bola Um número fantástico pra nós Ops Caroline e Bruno Minha amiga Deu o feedback Ah, show de bola Porto Alegre Porto Alegre Que legal Oi, Carol Oi, Carol Prazer, Carol O curso de TDCS É isso aí Sim Precisamos ir lá Pra Pra o curso Precisamos ir lá Pra Pra Santa Catarina Joinville E pra Blumenau também Porto Alegre é legal Gosto bastante de lá Vamos ver o próximo também Ao vivo Ah, a Cleice também tá aí Ô, Cleice Tomara que você ganhe o próximo Ah, não São dois Já foram dois, né Ah, é Dois Já foi Nossa, nossa psico Mas a gente também Quer fazer um curso Com o pessoal do Neuro Feedback Hein, Miro Você tá aí, ó Mas a gente vai te pegar No laço Nós vamos fazer um curso De dobradinha Pra gente divulgar Com o pessoal da Brain Trainer Legal Preciso Preciso Tem mais de 300 Treinadores certificados Sem contar Mais centenas Informação Já pensou Essa galera Já começar a prática Com o uso De TDCS Junto Nossa Nossa, gente Olha, é fantástico Não é que eu estou falando Por falar, não Mas quando nós conseguimos Juntar essas técnicas Aí É muito legal, né A Denise Estou pedindo mais um Estou pedindo mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Quero fazer um curso De Neuro Feedback Ô, Cláudia Que legal Educadora A gente falou de você Que legal Todos precisamos É uma mensagem Para nós, Cláudia Na Brain Trainer A gente conversa com você Ah, Vitória Espírito Santo, Vitória Poxa, que legal Que legal A Paty Mais um Mais um Mais um É, vamos lá Como CEO Como CEO Da Neuropax Sara, sorteia mais um aí Por favor Vai lá Não pusemos Numa situação difícil Agora É Como CEO Da Neuropax Mais um Segue o link Aí, legal Mas Sara Sorteia mais um Para a gente Por favor Mais um Três cursos Vamos estar dando aqui Junto com a Brain Trainer Para o dia 3 de dezembro Na nossa Pessoal O Santos A Vilminha A Vilminha É a nossa Querida Da clínica De Neuropax Ela é Show de bola Com criança Parabéns É isso aí É isso aí Criança é minha paixão Gente, é lindo É lindo o trabalho Com criança Porque aí ele já Depois entra Todo o amadurecimento Neuronal É só alegria Muito legal O trabalho Com criança Uma frase Da doutora Vilma Que trabalha com a gente Lá também Que ela faz um trabalho Com crianças Ela faz o seguinte Que é legal Para nós observarmos Gente, profissionais Prestem atenção A criança que não foi tratada No passado É o adulto Com problema hoje Você cresce E você não melhora Né Você cresce E você não melhora Então a Vilma Ela fala uma coisa interessante Para a gente Olha só Precisamos tratar Os adultos também Porque eles também Vão crescendo Com a patologia De uma forma diferente Mas a patologia Ainda está Instalado lá A Juliana Cardoso Dá o curso Dá o curso para a Juliana Cardoso Eu vou deixar ela passar Ô Juliana Você vai fazer ao vivo Uma hipnose Com o doutor Benedito Beleza? Já anota aí na agenda Você acabou de ganhar ali A gente vai estar mensurando Vamos estar mensurando Ju Um beijo lindo Nesse coração também Fiz umas perguntas Interessantes Né? Mudou a minha vida Ah, deu o feedback É isso aí Mudou a minha vida E da família também Sarinha Escreve o nome das três Já está marcada Minha querida Mariana Pavão Um beijo enorme Para o maridão Gostei bastante dele Também lá no Recife Trabalhamos bastante A Mariana É sua professora É isso aí A Juliana Cardoso É isso aí Juliana Cardoso Acabou de oficializar A Sara Marquezine Durantes É a nossa Gerente operacional lá E a Juliana Para a sua esposa também Estava lá Firme e forte Eu estava lá no quarto Está participando lá também Mari, um beijo no coração Fica com Deus Tudo de bom para você Tá bom? Gente Conseguimos 28 pessoas Segurando 28 pessoas Depois eu vou ver Quantas que entraram Mas um beijo lindo No coração Gratidão Vai ficar gravado, Miro? Vai ficar gravado Vou deixar gravado Depois eu mando uma cópia Para você Para estar passando lá também Tá bom? Vamos acompanhar também Combinado Esse é só o começo Isso É apenas um bom começo Muita parceria pela frente João, show de bola Show de bola Vamos estar conseguindo Vamos ver se a gente se encontra Você está em Campinas Vamos nos encontrar aqui em São Paulo Para estar comendo alguma pizza juntos Aí Conversando Tá bom, Mari Mais uma vez Muito, muito obrigado A Indianara A Indianara é um amor de pessoa Ela estava lá Fazendo o curso com a gente Estava fazendo o curso Dos advogados Na sala ao lado E ela E ela ficou conversando Um bom tempo comigo É isso mesmo Depois que terminou todo O processo lá da Brian Treino Terminou todo o nosso congresso Lá os três dias Nós ficamos o sábado à noite Conversando um bom tempo Na sala ainda E tentando ali Fazer uma neuromodulação Com ela Ao vivo E foi muito bom Ela vem pra cá também Muito bom Muito bom Um beijo lindo no coração De todo mundo Tchau Obrigada pessoal E um beijo Tchau Fiquem com Deus Milo Um beijo Também sou um amor da sua Ah, Milo também Sou um amor de pessoa Você também Muito amor envolvido Muito amor Tem muito amor envolvido Eu amo você também Fiquem calma Eu também te amo também Tá bom Um beijo, gente Tchau, tchau Fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, Mari Um beijão Tchau, tchau, Índia Tchau, tchau